Boa tarde, Sargento Flávio, adjunto ao oficial CPU do 1º Batalhão. Estamos em patrulhamento pela região central, na Avenida Bonifácio Vilela, quando visualizamos vários populares solicitando por ajuda, por apoio da viatura. Quando adentramos a rua Senador Pinheiro Machado, visualizamos o elemento detido no chão por populares e informaram que era uma situação de roubo, de furto, fizemos a mobilização do mesmo, o uso de algemas e levantando informações do local, conseguimos constatar que poderia ser uma situação de sequestro. Deslocamos até a rua Teodoro Rosas, onde uma vítima informou que estava para adentrar o seu veículo quando foi abordada pelo elemento, ele tentou arrastar ela para dentro do carro dele, ela saiu correndo, ela adentrou em uma loja de confecções, no mesmo local, da Teodoro Rosas, e ele entrou com ela também, atrás dela. Ele tentou dar um enforcamento nela, através do Mata Leão, e estocando ela com uma máquina de choque, para levar ela para fora, populares conseguiram intervir aí e ajudar a vítima. O mesmo, quando notou que não ia ter sucesso na sua impregtada criminal, ele saiu correndo, e mesmo assim, populares se reuniram e foram atrás dele e conseguiram deter ele. Após a prisão, nós identificamos que dentro do veículo desse elemento haviam várias presilhas para imobilizar as mãos, os pés, haviam sacolas com roupas de mudas femininas, e há mais levantamentos ali, que a pessoa é uma pessoa conhecida na região, então, levou a crer aí, com total certeza, que era uma situação de tentativa de sequestro e cárcere privado. Esse cidadão já tinha mais passagem pela polícia? Não, pelo levantamento ali da ficha dele, não tinha passagem, ele, a princípio, é morador de Curitiba, mas prestava serviço na região, e possivelmente conhecido também aí por parte da família da vítima. Então, ele foi apresentado à autoridade judiciária, que vai tomar as providências cabíveis perante a esse crime.